Fala, galera! Agora é oficial! Brian Palacios é jogador do Galo. O Galo anuncia oficialmente nas suas redes sociais essa nova contratação e fecha, pelo menos neste primeiro momento, reforços que vêm fora do Brasil. A não ser que tenha algum jogador sem contrato, hein? Gostou da contratação? Lembrando que o Brian Palacios tem 21 anos, estava no Atlético Nacional, ponta-direita, jogador é colombiando. Com essa contratação, o Atlético fecha esse primeiro momento aí, trazendo Gustavo Scarpa, né? Todo mundo conhece o meio Gustavo Scarpa, chegou como a principal contratação do Atlético, agora fecha com o Brian Palacios. Tem também, né? O Bernard não considera como reforço, já que assinou um pré-contrato, considera reforço apenas quando veste a camisa do Galo e realmente vai estar disponível para poder estar ajudando o time do Galo. Então, Galo fecha com apenas duas contratações neste primeiro momento, a não ser, né? Que nesse decorrer até 18, 19 de abril, se eu não estou enganado, quando fecha a janela, o Galo consiga fazer alguma outra contratação, coisa que eu particularmente acho difícil, já que vai ter que ser jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro ou jogadores que estejam fora sem contrato. Então, devido a isso, o torcedor atleticano fica perguntando, será que só esses dois reforços vão dar conta do recado? O que resta é torcer, seja bem-vindo, Brian Palacios, torço realmente para que você dê muito certo no Atlético, não tire o espaço da garotada e que faça muitos, mas muitos gols e muitas jogadas bonitas vestindo a camisa do Galo. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, e hoje é um vídeo realmente bem rapidinho, só para anunciar oficialmente para você a contratação desse novo reforço do Galo, beleza? Segue o meu Instagram, o Elton Galo TV News, lá você concorre a sorteios de ingresso, tá? Para os jogos aí do Campeonato Mineiro, semifinal, também final, se o Galo chegar lá, se Deus quiser, e está chegando aí também o Campeonato Brasileiro, lá todos os jogos do Atlético em casa, na Arena MRV, você também vai concorrer a ingresso totalmente grátis, beleza? Deixa o like antes aí, comente sobre o Brian Palácio, a sua expectativa para o Campeonato Brasileiro, que está ali, ó, piritinho, para começar aí, e vai começar realmente o maior, o mais difícil campeonato do mundo. Fui. Tchau. 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 Tchau.